Vamos lá então, Vasco 1, Botafogo 0, o Vasco não cai, tá? Isso mesmo que vocês leram no título desse vídeo, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o cara ia sim, eu tô preparando um vídeo exclusivamente sobre o Botafogo, tá? Porque eu acho que vale a pena a gente tirar um vídeozinho só pra falar do Botafogo, porque desde o início do campeonato eu tô falando, o Botafogo vai pipocar, o Botafogo não vai aguentar, vai rodar, enfim, e muita gente tava discordando de mim, me chamando de maluco, de clubista, só porque eu sou flamenguista, enfim, tá acontecendo, o gás acabou, tá? Enfim, e é isso, cara, vamos pro jogo então, e o nosso Vasco venceu mais uma, hein, cara? O Vasco, eu acho que dificilmente o Vasco cai, tá? Acho que dificilmente é uma palavra muito forte, mas eu acho que o Vasco tem mais time do que as equipes que estão na disputa, por mais que o Vasco não tenha lá um grande time, e enfim, tá num momento melhor, cara, pô, torcedor do Vasco, mano, a festa que a torcida faz, mesmo fora de casa, mas é, enfim, quando tá no São Januário, então é uma absurda, pô, fechou? Vamos pra cima então, Vasco 1, Botafogo 0, é isso, bora! Nossa, jogada de gênio, tá? Pô, Vitor Sá não pode, cara, olha o, cara, olha o tiquinho aqui, Vitor Sá, meu Deus! Enfim, cara, foi o início melhor do Botafogo, onde eu falei, pô, cara, o Vasco vai rodar, mano, o Vasco vai rodar, olha lá, 15 minutos, só dava o Botafogo, e boa bola do Michael, e aí, assim, boa bola não, era um chutão, né? Ai, que passe do Michael, não, foi um chutão, pelo amor de Deus, tá, tropa? E aí, um golaço, um golaço, 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 mano. Paulo Henrique, né, golaço, pô. E aí, irmão, a festa, cara, olha o São Januário, mano, é absurdo, tropa, é absurdo, mano. Teve coragem, é isso, mano, tem que ter coragem pra chutar de fora da área, mano. Uma coisa que eu critico do Flamengo, né, mano, que os caras não chutam de fora, irmão, é quase impossível tu ver alguém do Flamengo chutar de fora da área, mano. E quando chuta, causa perigo, tá ligado? Os caras não aprendem, pô, enfim. Golaço, golaço, pô, uma paulada, nossa. E aí, depois do gol do Vasco, começou um bombardeio do Vasco, mano, quase que sai o segundo, teve bola na trave, se eu não me engano. Foi, mano, foi uma loucura, tá? Foi uma loucura, mano. Ó, quase que ele faz outro, mas aqui foi tranquilo pro PR. Olha lá. Que lance, mano. Pô. Gol, mas aí anularam o gol, né? Bem anulado, obviamente, né? Vai mostrar depois. É, nem mostrou, mas foi bem anulado, tá? Não foi roubado, não. Calma. Antes que o Botafogo comece a chorar de novo? Enfim. Cara, se é o Verrete. Meu Deus, cara, se é o Verrete nessa cabeçada, irmão. Irmão, se é o Verrete. Se é o Verrete é loucura, tropa. É a bola, nossa. Boa bola. Faz ótima abertura. Aí vem o Vasco, Paulinho. Toma. Tum. PR, PR, PR. Tietê. Bom jogador, mano. Pô, Tietê é bom jogador, mano. Tietê é... Enfim. Melhor que o Thiago Maia do Flamengo, hein? Alô, Flamengo. Cara, um negócio do Vasco que eu vi que dá pra melhorar e que tem que melhorar, inclusive, é a objetividade, claro, e principalmente a velocidade no contra-ataque, mano. Pô, o Vasco é um time que tá muito lento, tipo, não é por falta de jogadores rápidos. É porque, mano, é a troca de passes, é... Enfim, a... Cara, o raciocínio tá lento, sabe? Aqui dá até pra entender. 45 do segundo tempo, todo mundo cansado, morto. Inclusive, o Vasco teve umas duas ou três chances pra poder matar o jogo nos acréscimos. Não matou, porque também tava todo mundo sem perna já, dá pra entender. Mas, mano, enfim, até mesmo antes disso aqui, pô, no início do segundo tempo, no primeiro tempo, cara, teve contra-ataque, mas o Vasco não soube, tipo, mano, raciocinar rápido e tomar decisões corretas, sabe? De forma rápida e efetiva. Mas é que dá pra entender. Aqui também tá todo mundo morto já, se arrastando já. E aí o Verrete, cara, que isolada brusca, mano. Enfim, cara, Vasco 1, Botafogo 0, cara. E é, tropa, pra vocês, o Vasco cai, não cai, Botafogo vai ser campeão, não vai ser campeão, o que vocês acham, cara? Eu vou abrir aqui a tabela pra gente dar uma olhadinha. Porra, eu tô desde o início falando que o Botafogo vai entregar esse título, vai entregar, vocês tão achando que eu tô ficando maluco, enfim, ó. Botafogo, 59 pontos, Palmeiras 59, Pragantino 58, Grêmio 56. Eu acho que os quatro que vão brigar, cara, vão ser esses quatro aqui, tá? O Galo, eu acho que não vai ter futebol pra ficar até o fim do campeonato sem perder, até porque quem quer ser campeão não pode mais pipocar, não pode mais tropeçar a partir de agora. Tá, restam seis rodadas. E o Flamengo tem mais futebol do que o Galo, não que seja também muita coisa, até porque a fase do Flamengo não é boa, mas eu acho que o Flamengo tem até mais chances do que o Galo, levando em consideração também que tem um jogo a menos, tá? Mas eu acho que o Flamengo também, assim, eu acho, não, eu tenho certeza que o foco principal é o G4 e não o título. Se o título vir, vai ser, pô, um sonho, mas o foco mesmo tem que ser aqui o G4, tranquilo? O que eu ia falar também? Ah, tá. Botafogo, Palmeiras e Bragantino, eu acho que são as três equipes que mais brigam e principalmente o Palmeiras, tá? O Bragantino tem um pouco também do Galo, do Grêmio, que eu acho que não vai ter futebol pra ficar até o fim do campeonato sem perder, até porque os adversários são complicados, fora de casa, enfim. O Palmeiras, irmão, tem o Abel, tem o Pacto, entendeu? Enfim, cara, eu acho, na minha humilde opinião, que quem vai levar esse campeonato vai ser o Palmeiras. O Botafogo tem um jogo a menos, mas eu acho que, enfim, vai rodar também, não vai aguentar, tranquilo. Então, eu acho que o Palmeiras vai levar esse campeonato. Cara, comenta aqui embaixo quem que vocês acham que vai ser campeão, não vai? Já aqui embaixo a gente tem a América, já rebaixado, Coritiba, já rebaixado, Goiás, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Santos, na minha visão, são as equipes que mais brigam pelo rebaixamento. Também tem o Corinthians e o Cuiabá, que não tá tão distante, o Inter também, mas eu acho que aqui não tem muito o que falar, não. Aqui não cai, não, tá? Eu acho que, enfim, o Corinthians, Cuiabá não cai, não. Vai ficar mesmo entre Santos, Bahia, Vasco e Cruzeiro e o Goiás, claro. Eu acho que quem cai é o Goiás e talvez o Bahia. Então, eu acho que não vão ter futebol pra aguentar isso, não. Eu acho que se Paulo Cruzeiro se recupera, o Vasco, eu acho que não cai. Assim, se os deuses do futebol forem legais, forem, né, enfim, sensatos, o Vasco cai. Mas eu acho que não vai cair, não, tá? Eu acho que, enfim, dificilmente o Vasco cai. Eu acho que é isso, mano. Comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai cair, quem não vai cair. Repito, na minha visão, campeão Palmeiras e quem vai cair, eu acho, eu acho que vai ser o Goiás e o Bahia. Mas eu queria que o Vasco caísse, obviamente. Tá bom? Isso aí é sem dúvidas.